Música E aí manos, beleza? Aqui fala o Facundo mais uma vez aqui, bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez, nos últimos três episódios eu já vou gravar de uma vez Qual que é a parada? Raison, são nove corridas, feito tudo corrida longa Então, vai ser vídeo mó agitado, você tá ligado? Então bora lá Isso aqui são três lápis Vou colocar só o primeiro lápis mesmo O outro eu vou agitar Esse carro tem problema de tração Aí eu falei ainda que eu faço com o FGT, né? Tá aí o FGT Ficou o FGT-I Ficou o FGT-I MOTUS WIND Ele tem uma boa pegada, não é uma boa pegada não Uma boa direção A aceleração dele também é muito boa, somente que a velocidade máxima do que pariu na vida Ah, não é demora Acelerador não, assim um CLE, ó A velocidade máxima dele é muito boa não, hein? Na verdade ele chega, né? 350 fácil Porém não é aquela coisa, né? Não é aquela coisa que você tem perto de um corretinho C6 Não é a mesma coisa, mas, né? Já viu Pronto Pronto Agora eu distancio Agora que eu distancio Eu tenho que fazer essa curva dos anos 40 Não dá pra forçar ainda Não dá pra forçar bastante Graças a Deus Por isso que eu falei que ele tinha uma boa direção Nos outros carros 240 você tá no limite mesmo Esse aqui foi 250 Deu boa, deu boa, nego O que eu tinha que falar? Ah, tá Nos últimos três episódios eu vou gravar tudo junto Deve dar uma hora Deve dar uma hora e meia de vídeo, mais ou menos Incredito eu Aí... Né? É a vida, né? Depois de quase três meses, quatro meses, né? Comecei a ser em Janeiro No centro de Janeiro, né? Já deu o que tinha que dar Graças a Deus Não tá aguentando mais Não dá, mas não tá aguentando Porque tem uma época, né? Que eu não tava conseguindo controlar os carros, né? Os carros tão indo muito a minha frente E não sei porquê Tá meio chateado com esses negócios Mas... That is a life, my friend Cara, puta corrida longa, né? Já vai dois minutos de corrida, velho O que eu faço é que eu tô se correndo mais longa Porque se não, eu pego a polícia Eu não quero pegar a polícia agora Eu pego a polícia embaçada Mas como eu falei Eu faço esse negócio Eu faço a primeira volta Eu corto Primeira volta Eu corto Porque se não Estamos lascados, meus amigos Cara, não tinha outro lugar Onde eu tinha que passar essa corrida, não? Esse lugar ruim pra passar é aqui, viu, velho? Aqui eu bato sempre Sempre eu bato É impressionante Graças a Deus, eu sou de novo ativo Mas eu passo reto, velho Mas eu passo reto, velho Aí não dá pra ver direito Vou ter que frear muito antes Vamos lá Como eu tava falando Eu tô igual a chete Vou fazer os negócios Fugir da polícia Muito provavelmente Qualquer que esteja no nível 5 O carinha chegou a mim Não vou por aí Por quê? Por causa disso Você bate, você se acelera Não adianta de nada Você tem que dar pelos menos aí Uns 300 Somente que você não chega aí Me foda de 300 Eu diria que é uns 350 Nessa velocidade pra bater ali Você cair Parece que bater lá no final é 300, né? Porque você tem um monte de barreira Então, me imagina só Tanto dicas Depois de 40 episódios quase Se não me engano, é que o 39 Eu tive enganado Bora, então Primeira rota dada Quando terminar É só o preço do outro Falou Prontinho Eu peguei Doce minutos Cinco minutos Descorrida Consegui Bora mais uma Um lap Descorrida Porque é bastante curtinha Mas se for muito longa Eu dou uma corta aí Do mesmo Coisas não importantes Eu dou aquela corta Especial da arma Vamos lá Um Corvette Um Ford E um Mitsubishi Eclipse Muito obrigado Eu gostei muito de vocês Aqui Tem que botar com estilos Senão você bate em qualquer canto Capota Eu não sei Fica a dica Não tenta me forar não Nunca consigo Pesso pra você A única 11 por 130 segundos Não Tá de boa 14 Minuiu Acelerou Bora Acho que era mais longa A reta Mas eu sei Porque eu sei Bastante Porque é uma curva fechada É um defeito mais aberto Ainda Tinha uma boa área Pra fazer essa curva Mas não Quer ganhar tempo Lá nisso Cara Ele dei uma escapada Tão foda Agora Na parte que eu cortei Só tá entendendo Mas foi tão foda Né 200 250 Dá pra ter força Um pouco mais Né Mas Né Melhor deixar assim Aqui É só ter que cuidar Com essas caminhonetes Né Que pode fazer um pouco mais Pra eu tomar um aereo de escape É bastante grande E a dica é Sempre usar aereo de escape A direção dele Tão Tão precisa Não deve ser que é chato Você fica batendo Eu gosto muito desse show Porque você vira o top 1 Né Mas se vira o top 1 Você tem que fugir da cidade Eu tava pensando nisso aí Agora Enquanto Eu tava Tava chato Fazendo os planos Pro carro Se fosse do carro Depois de uma corrida É o Palmo Rockport City Que é o nome da cidade Lá Depois daquela corrida Lá Contra o Kenshi O Wolf O que mais que é Será mais quem O Dags Ah Aí Você tem que Você foge Ele aqui pra Rockport City Aí você vem Você faz uma treta Né Porque não era pra você ter virado Era pra você ter fugido De boa Um cara ganancioso Né Beleza Aí O cara ganha Ganha Vai ganhando Vai preço Não Primeiro vai preço Né Beleza Aí ele solta Ganha 15 blacklist Vira o top 1 Mais procurado Aqui tá o nome do show Ele mostra o quanto Mais procurado Beleza Aí Você vira Você vira o top 1 Aí você faz o que? Da minha fala Você tem que fugir Beleza Aí você volta lá Para Palmo de City Para fazer besteira Não Não tá me preocupada Nada Vamos fazer isso aqui Eu sei que era mais ou era mínimo Eu não vi Eu não vi Eu acho que era mínimo Tomar que seja mínimo Tomar que seja mínimo Cara Esse carro não tem tração Esse carro não tem saída O que? O nome do Mitsubishi? Não É o Mitsubishi Tem aquele carro do demônio Eu sempre esqueço o nome Desse carro do demônio Tem um Ford GT Se tem um carro do demônio Esse jogo É esse aí Esse pequenininho Aí Ainda acelera aqui No capeta Oh meu Deus do céu Tá vendo aquele ferrado Hoje Vamos ferrar o Facundo Com força Agora foi culpa minha Agora admito Foi culpa minha Eu admito Vou voltar aqui Na moral Será que eu ganho a de você? Para que prolongar isso aí? Vamos prolongar Não é nem nada Volta aqui amigo Para que eu coloquei esse Ford GT Eu estou com o FGP Não sei se está me entendendo Eu estou com o FGP Ah, vai me entender com o Passa Reto Passa Reto Muito boa Não capota É isso Pronto Ganhei Fica a dica aí Como ganhar rápido 280 Passa Reto Sucesso É sucesso Agora é só administrar Era a máxima Puta que pariu Não, é que desgrave nada Essa é uma boa pessoa Essa é uma boa pessoa É uma boa pessoa Se paga eu vou ser preso Só para não fazer os negócios Nossa, pode ser com lá também Nossa, tem vai o caralho Não é, é que desgrave nada Não é, é que desgrave nada Era a máxima Eu não me envie Só fui fazer um negócio rápido Dane isso Sempre olhe o que tem que fazer algo Ainda tem que diminuir isso Minha capacidade de carga contra o mundo olha para mim que tem um negócio de dança aqui, que eu vou ter que continuar reto eu vou bater no negócio de dança, mas eu tô muito feliz oh caralho, e adição depois, adição daquilo que eu tô aqui vou ter que continuar reto, não continua, 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 continua ah meu Deus do céu, nunca tem que fugir menos dois minutos, não tem é na frente, caralho aí pronto, já fiz uma missão, agora tá foda-se pronto, eu preciso fazer quatro era a máxima não, essa aqui é a máxima, tem que errar, bora mais suma bom que a gente tem que fazer menos suma agora eu não queria fazer, velho inclusive eu fiquei na dúvida eu tinha olhado, tinha que ver se foi uma delas, era a máxima vai fazer o que, né, velho mire que carro que era mas lá não vou olhar mais para trás não o carro tá se capotando lá andava fazendo 140 essa curva aqui eu tava pensando nem, a ver o que tá cantando Eu estava jogando com o Kpop, mas não sei o que vai ficar falando Para acumular taxa, vou ter que recuperar Um Porsche Qual que dá para ver? Mazda ou outro Não sei o que. O Mazda é pica. Mazda é complicado, sem chegar nele Bota aqui moço Vamos continuar acelerando Não bate Agora chegou você Se eu não bater antes Ou não chegou, não sei, mas um segundo Se eu fizer errado, antes de um segundo eu chego você Tanto que é retorno, retorno é curva boa Boa nada nele, eu vou perder ainda Seja nele Gente antes, os caras me passaram Os caras me passaram Então Eu vou arrancar a corrida Aí eu vou tocar com vocês Até andar Prontinho Prontinho, prontinho Deixa eu só passar a cabeça aqui Ah, caralho Tá no calor, bem Ah, Razor, já é assim Ah, eu sei o que Eu sei o que o seu jogo é, Punk Você está nos vendendo Grande surpresa Eu não sei como, mas você é E por isso, você vai pagar Você não vai nunca chegar no top Nunca me acelerar Autista Mínimo Máximo Cara, eu vou fazer essa corrida Eu vou fazer a mesma coisa Corto aí, já era Já está vinte e cinco minutos de vídeo Caralho Não sei se esse vídeo vai dar uma hora aí Meu Deus do céu Agora a pessoa Resulta pelo menos Uma meia hora Fica a dica aí Vai então, bora Caralho Peguei errado, pode ser Vou pegar essa reta aqui E aí que carro que tinha de novo, velho O Marcos saiu de novo, velho Caralho Alguém me gostou dos Marcos Daí Deixa eu dar uma acelerar aqui Porque saiu de novo Ah, não bati, não bati, não bati 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 Não bati Se lembrar Essa curva tem que fazer mais Mais aberta Conectinho Ah, e como eu tava falando Antes que eu esqueça Eu tava chocando com o cara Gosta muito do G-Generation Que meu nome dele é Kim Taeyeon Mas ele gosta muito de K-Pop, né? E o... E o clã dele era Choo Y Choo Y Um K-Pop que eu me lembro É Choo Young Que era um subgrupo Lá do 4 Minutes Pelo menos era um chip Não me lembro ao certo Mas caralho É esse cara Aí você vai ver O negócio dele Morar lá na Coreia do Sul Ah, meu Deus Isso aqui Do que nível de ultimo A gente chega, né? Pelo menos não fui eu que fiquei calmo Mas galera, eu vou terminar a corrida aqui E a gente volta lá no final Falou Pronto, né? Pronto, 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 pronto Pronto, também mais um Quanto que a gente vai? Acho que vai cinco Cara, só vai cinco até agora Minimum O que é isso aqui? Qualquer coisa eu corto pela metade Sei lá Cara, doce checkpoints É o mapa todo, velho Tem 40 segundos pra chegar, né? Não ia ter pegado esse carro pra fazer isso aqui, né? Mas... Meu pé está enrolado O cheiro está enrolado no cabo do Amanete Por quê? Porque eu sou um midi E eu sou o Amanete do PS3 Aqui Porque eu vou ter que acelerar mesmo Senão eu não vou chegar não Aqui Doce nada faz o checkpoints Esse aqui É aquele negócio assim Faz ou faz Doce nada faz o checkpoints 40 segundos Freia Acelera Pronto Troca de faixa Acelera Que consistência Poderia ter cortado o caminho Poderia Fiz? Não fiz Por quê? Porque eu sou mais esperto Que o sistema Eu devia ter cortado o caminho Ah não Sai, 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 sai Agora foi o momento 50 Desceu Lá no final Eu vou cruzar essa parte aqui Depois do estádio Só voando Por favor Não bate na parede Não bate Não bate Não bate Bateu na parede Boa Ele fez a cor mais fechada Eu tenho que ir por baixo Por quê? Porque não pode abrir essa parte do meio Essa parte dos cantos ali Ficaria muito mais fácil Puta merda Tem vezes que eu acho que os produtores que vão fazer essas pistas Me falavam Hummm Vamos fechar isso aqui Hummm Vamos fechar isso aqui Pode passar a pista duas vezes A mesma pista Mas tem vezes que fica lá Tem outras vezes que fica fechado Sei lá Para quê? Cara Essa corrida vai demorar demais Mas só isso Fugir da polícia Fica de cano Pronto Vou ter que ir Vou ter que voltar Caraba ali Gostei 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 muito Gostei Eu vou ter para mandar um fichete Bonitinho Que o furo cheio da polícia Pai 5,5 segundos aqui tu faz Eu vou ter ganhado bastante tempo aqui agora Só direitar o carro aqui Essa cilineira, cilineira, vai embora com tudo 350, 350, 350 Isso é para te ir mais para mim a tempo mesmo Aqui essa aqui eu vou bater Pronto Para continuar acelerando Força que vai, força que vai, força que vai Ah moleque Isso é bom rapaz Isso é muito bom Não entendo Só cheio da minha postura Aqui Começa a falar com a boca né Com o nariz É tarde de noite Tem que falar baixo Não pode gritar Ficou fico com o meu segundo E minha mãe ficou de branco Ficou chamando contra o strike Não grito tanto assim Ficou falando com o mais alto Ficou fico com o meu segundo Não sei se eu te importar mesmo, eu deveria ter ido pelo outro lado Perder 4 ou 2 segundos, eu vou perder, mas é importante, não é importante não Caralho, é o mapa todo Caralho, caralho Caralho, caralho É, é tão fácil de acender o mapa, caralho, você dá nenhuma cheita Essa parte é formida Ainda bem que eu vou atirar, se meu carro já sai do ano . . . . . . No . . . . . . O que é isso para você? Eu nem vi quantas tipos de bolos que eu tinha Não sei, eu já tenho tempo pra caramba Eu peguei por dentro? Eu peguei por dentro É muito complicado Eu não sei se esse negócio não termina Esse negócio não termina 10 minutos Um minuto Ficaram minutos de tempo bom no escrutínio Vou fazer um toolbox E deram 1 minuto 40 Mas é fácil Se baixar Eu até sei na hora que termina Parece que é na curvinha Deve ir pro lado rápido Vamos embora Demone pra caramba É Agora que eu tenho item pra caramba Com a caramba Cadê a boca? Acho que eu tenho que virar ali 50 segundos 50 segundos 50 segundos na condição Gente Cara Eu vou pegar aqui Vai ser no final da 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 Underpass Não? Não, tem que subir Ah, no final da Underpass mesmo Vai ser uma caixa Vai ser da ponte Vai ser da ponte Vai ser do viaduto Vai ser do viaduto Vai ser do viaduto Mas é que eu to perto dele, eu sei, eu sei, eu estou muito lento, eu estou muito lento. Essa aqui é a sétima ou a oitava? 30 minutos de vídeo já vai dando isso aqui, caramba. Esse carro não tem tração, esse carro não tem para trás. Não tem torque. Se bem que o RPM não vai ter nada, não tem mais. Brincadinho, brincadeira. Essa corrida não é de velocidade, essa corrida é de quanto conseguiu uma companhia que se levantou ali. Essa corrida é de estrategia. Essa corrida é de repente. Tem muita diferença aí que não passa. Ah, não. Isso não é um toque alto, não lembrei. Essa aí não. Essa aí não. Caramba, só que tinha um objeto com certeza sobre isso aqui. 278. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É necessário aí. Vamos aparecer. É necessário pra caramba. Não tem mais carro, não. Ah, não. Esse carro é quem foi passado por fora ainda. O por dentro, foi por fora que foi passado. Não, esse cara. Peraí Ah, me apontar com ele Deixei-se me trocar Por que ele sentar esse caminho? Se poder, ele já passou tal vez de trocar Ah, ele me apontou um treu e ele fez um... Proque esse leak Vamos... Vamos ocupar que eu cogeu da mal Muito obrigado por ter me virado Muito obrigado por ter me virado No meu nome Eu te pego a gente que passou na corra A mim Falei 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 e é o valor e antes que vem já a gente falta mais duas o mínimo mínimo embora a outra coisa ficou muito longo né que eu acho que a ficar na verdade não vai ficar tanto não vou cortar 6 minutos de um vídeo 46 mais uns 4 do negócio e mais uns dois e meio do negócio lá eu tinha que repetir a corrida é pra ficar longo tem jeito não é uns 40 minutos vou ter que acordar cedo, a ideia é renderizar cedo porque senão não tem cheio pra não bom, até agora tá fácil né, até agora até agora, até agora até agora última fase agora diminuiu a distância agora o retardado bateu foi na guarda e bateu sombra de pista desvia vai acelerando mas vou bater na quina pra não rodar vai por dentro vai por dentro, bate no negócio acelera, acelera tem um carro muito bolado ainda atrás de mim eu não gosto disso essa fina aí era mais de 200 de... cara, pra cá no poste, sacanagem velho vou botar aqui, na moral cara, um porra e sacanagem velho é o carro mais rápido do show velho eu ia conseguir estourar o motor dele, lá no negócio de... de trocar de macho, drag ele foi a... ele foi a... 410 quilos por hora eu estourei o motor dele na moral que cara sua, hein babaca mas babaca fui eu agora eu fui babaca pra caramba mesmo esse carro não acelera tudo bem que carro tem dificuldade de acelerar na sua vida, né? mas... né? vai que... vai que cola 45... 45 minutos eu fui olhar e bati... errei... fui olhar por outro monitor aqui que está gravando a ver quanto tempo já está de vídeo aí bati ah, é coisa estranha que mandou todo mundo de algum lugar hum... não se estranha ainda vamos lá, a última aí só para que eu fechei esse vídeo aqui já... já do que tinha que dar mínimo curtinho isso aqui isso aqui curtinho se eu passar aqui acelera demônio bora isso foi um simples que põe antes tinha um momento dele pra chegar no primeiro mas agora não sei não de que não eu estou levemente pertinho ó, o rabatinho que me leve o rabatinho que me leve o rabatinho de cara aqui ah, é pertinho velho é pertinho velho é pertinho é pertinho a não ser que tenha bugado não sei vai só ver ou não eu sou muito retardado de bater eu sou muito amigável eu sou chato é pertinho eu sou chato Na verdade eu estou me lembrando dos primeiros vídeos que foram do Super Mario Eu gravei tudo direito, o último mapa que foi Depois eu gravei tudo direito Gravei seis mundos Mundo estrela Daí quase quatro horas, cinco horas de vídeo gravando direto E eu falando tipo retardado Eu gravei tudo de uma pausa entre todos O mais engraçado é que esses vídeos não tem som Antes de eu iniciar meu computador Tinha um problema O microfone parado de funcionar sozinho Aí eu não fiz checar não Aí acho que gravei o primeiro vídeo com som Eu tive que sair por algum problema Aí eu voltei Vou continuar gravando, falando que ele é retardado Quando fica na gravação Tava lá E eu Só avançado Só marco lá do lado do outro Para ficar assim mesmo Eu não vou jogar por outro lado não Eu penso melhor ter o primeiro vídeo E o último vídeo que tem A gente vai enganar Já são mais de cem, cem e quarenta minutos que eu já coloco no canal Deixa lá, tudo isso Caramba, tudo isso Ah, já vai ficar Domingo mesmo Uh, tranquilo INE Não aguento mais Queuta do final dessa sede Tranquilo Telightaround Tá�ico O que mais demora é ver isso aqui Vamos deslocar É possível, nunca vai para a rocha Será que eu vou ter que voltar? Não vou ter que voltar não Ele está para dentro não né Vou virar para baixo O último ponto aqui É ele mesmo Eu toquei por dentro aqui agora Ele está vindo aqui, graças a Deus Mas oi galera O vídeo é esse Se você gostou, vale a like, compartilhe e se inscreva Vou trocar de carro agora Vou pegar o DB9 Já vou começar a fazer as corridas lá Acabo de lançar a lado da polícia Se você gostou, dá a like, compartilhe e se inscreva É isso aí, valeu, falou e até mais Tchau, tchau